Música Seu Lairton começou a praticar exercício físico por recomendação médica e não parou mais. Estava sedentário, com pressão alta e não praticava nenhuma atividade física. Sinto que a musculatura está mais forte, mais rígida e inclusive com melhor disposição física. Aqui a gente trabalha principalmente em função das capacidades funcionais. A gente tem trabalho aeróbio, trabalho de resistência muscular, trabalho de força muscular. 175 idosos fazem musculação aqui na Academia do Parque Roberto Mário Santini, no Emissário Submarino. Os alunos só podem utilizar os aparelhos com o acompanhamento de um professor. Além de ter um condicionamento cardíaco melhor, é um trabalho funcional, né? Que é basicamente as atividades que as pessoas fazem no dia a dia. Pegar uma compra ou estender o braço para pegar alguma coisa no armário, abaixar. Estou com 72 anos, né? A carne fica mais dura, né? Você já não tem tanta pelanca.